Oi, Ronald, boa tarde. Boa tarde pra você que está em casa. Vamos conferir o tempo pra essa quinta-feira. Olha só, aqui na capital o dia amanheceu aberto. Os termômetros variam entre 25 e chegam até os 31 graus. E há previsão de chuva agora à tarde aqui na capital. Encerrando, essa quinta é de tempo nublado por lá. Agora à tarde, só à noite que o tempo deve abrir. A mínima fica entre 25 e chega até os 30 graus. E pra gente encerrar, vamos à cidade Presidente Vargas. O clima por lá é parcialmente nublado também. E tem possibilidade de chuva isolada e os termômetros ficam entre 24 e chega até os 29 graus. É isso, Ronald. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.